A denúncia de irregularidades na unidade de pronto atendimento de passos foi feita pelo ex-diretor técnico da UPA, Antônio Carlos da Silva. Entre as denúncias apresentadas pelo ex-diretor está o desligamento da válvula de oxigênio por duas vezes. A primeira, em 17 de outubro, e a segunda, em 19 de novembro. Ainda não se sabe quem ou o que provocou esse desligamento, mas a situação dos pacientes internados na UPA só não se agravou porque um alerta sonoro foi emitido a tempo de restabelecer o tratamento. Este vídeo mostra a sala onde o aparelho de oxigênio fica instalado. O gás é distribuído pelo encanamento até os leitos de internação, mas a válvula estava fechada, o que impediu o fluxo de oxigênio. Ele fez um boletim de ocorrência e ele interpreta esse acontecimento como uma maneira de boicotar o seu trabalho como diretor da UPA. Então, é nesse sentido, dessa maneira que chegou para nós essa denúncia. A Polícia Civil abriu um inquérito e investiga o caso. O ex-diretor da UPA e autor das denúncias foi ouvido hoje pelo delegado. Na UPA há três leitos de UTI, além de atendimento clínico, pediátrico. Entretanto, esse acionamento provocou um rápido acionamento das equipes no local e foi constatado nas duas oportunidades em que o lacre do cilindro havia sido fechado de maneira inadequada. Entretanto, é importante salientar que não houve prejuízo para qualquer paciente, até o momento de investigação, faça essa célere ação dos serventuários no local. A conduta de outros profissionais na unidade também é alvo de investigação. Nós vamos até a UPA averiguar se houve arrombamento, se o lacre do cilindro foi corrompido, mas tudo com uma cautela necessária para que não haja atropelos e que a Polícia Civil possa esclarecer esses fatos da sociedade. A Câmara Municipal de Passos também estuda a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a situação da unidade de pronto atendimento. O diretor clínico da UPA, Flávio Ferreira, informou que vai prestar esclarecimentos para a Comissão de Saúde da Câmara durante uma reunião e classificou as acusações de Levianas. O denunciante, Antônio Carlos, informou que não vai se manifestar sobre o assunto. Já a Prefeitura de Passos aguarda o fim das investigações para se posicionar sobre o caso.